Revista Vértice CREA Minas O CREA Minas recebe até o dia 30 de novembro artigos científicos para a nova edição da revista Vértice Técnica. O tema é livre, mas os artigos devem estar relacionados à engenharia, à agronomia ou às geossciências. Cada artigo deve ter, no máximo, cinco autores, que podem ser profissionais do sistema com fé a CREA, adimplentes na data de publicação, profissionais de outras áreas que tenham contribuições relevantes para as áreas de engenharia, agronomia ou geossciências, e estudantes, desde que orientados por um profissional do sistema. As diretrizes foram divididas nos tópicos Introdução, Ética e Legalidade, Estrutura do Artigo e Layout da Página, Considerações sobre Direitos Autorais e Instruções de Como Enviar a Proposta. As regras para submissão estão disponíveis na aba Publicações, no site do CREA Minas. Os artigos devem ser enviados para o e-mail vertice-mg.org.br.